O senhor sabia que quando a IDF vai bombardear os locais, as bases terroristas em Gaza, ela envia uma mensagem de celular para todos os cidadãos da localidade? Eu não sei se é hipocrisia ou é maldade, normalmente são as duas coisas misturadas. O deputado que tentou ser o representante do Brasil nos Estados Unidos no governo anterior e não conseguiu, disse que Israel manda para as famílias palestinas aviso dos bombardeios que vão acontecer. O que está escrito nessa mensagem? Só pode estar escrito, nós vamos te matar. Porque não ter sensibilidade para uma situação em que 70% das pessoas mortas são crianças e mulheres e utilizar esse tipo de argumento gera indignação. Mas a pergunta que eu queria fazer, ministro, ao senhor, ela tem um caráter bem objetivo. Na última presença do senhor, aqui na Comissão de Relações Exteriores, um grupo de parlamentares, entre os quais eu me incluo, solicitamos à vossa excelência que não prosseguissem o rompimento do conjunto dos acordos militares com o Estado de Israel. E vossa excelência disse, naquele momento, que esses acordos não prosseguiriam. Mas essa determinação ou essa orientação está sendo desrespeitada pelo Ministério da Defesa, num valor total de aproximadamente um bilhão de reais de acordos com o Estado de Israel. Entre eles, acordos militares de empresas brasileiras vendendo armamentos e de empresas de Israel junto às Forças Armadas. A verdade é que no Ministério da Defesa, hoje, existe um conjunto de interesses da direita que estão ali sendo colocados à frente a partir dessa interlocução. E aí eu cito, objetivamente, ministro, dois decretos, projetos de decreto legislativo do governo anterior, mas que estão prosseguindo. E querendo fazer aqui o apelo à vossa excelência que a gente tenha imediatamente o fim do prosseguimento dessas relações. O primeiro dos decretos é o 554 de 2021 e o outro é o 228 de 2021. Eles estão servindo como álibi daqueles que querem a manutenção dessas relações militares e comerciais de armamento com o Estado de Israel e isso, evidentemente, está financiando o genocídio contra o povo palestino. Nós sabemos da sensibilidade de vossa excelência, mas precisamos que, para que haja um cessar-fogo e a interrupção desse genocídio, a ordem do governo seja expressa ao Ministério da Defesa, à aeronáutica, ao Exército, para que esses acordos não tenham prosseguimento. A minha pergunta é se vossa excelência tem a informação de que esses acordos estão sendo colocados em prática e quais medidas estão sendo adotadas pelo governo brasileiro para que eles possam cessar imediatamente. Até porque quem responde internacionalmente pelas nossas posições é o presidente da República e o Ministério das Relações Exteriores, que na nossa avaliação está sendo desobedecido nesse momento pelo Ministério da Defesa. Que medidas estão sendo adotadas para que a gente tenha a interrupção imediata desses acordos militares com Israel, que, no final das contas, auxiliam no genocídio do povo palestino que nós não podemos aceitar. Obrigado. Isso, há um pouco, escapa a área do Ministério das Relações Exteriores. São derivados de acordos de compra de equipamento militar, que é, portanto, com o Ministério da Defesa, e que têm componentes que são importados de Israel, como de muitos outros países. E, portanto, não é algo que se resolva instantaneamente. Não se pode dizer... E também há várias outras indústrias brasileiras, as mais variadas, que usam componentes sofisticados de informática importados de Israel. Um deles é a Embraer. Há muitos instrumentos de aviação que compõem tanto a área de defesa como na área comercial, os aviões da Embraer. E aí é uma questão... Primeiro, se há uma decisão ou não da empresa em procurar outro fornecedor, e a ferocidade com que se pode conseguir. Não posso lhe dizer nada. Mas, na questão específica das Forças Armadas, isso decorre de necessidade de manutenção de equipamento comprado de várias origens, pode ser dos Estados Unidos, da Europa, que têm integrantes de Israel. E aí é uma coisa também que escapa a minha área de atuação e também cria uma grande dificuldade para a manutenção e uso do equipamento militar.